Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Nessa noite, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro de Apocalipse. Nós continuaremos a falar, e eu estou aqui na frente hoje, mas os nossos irmãos, o presbítero Kilda e o presbítero Valdemir também irão falar. Mas nós iremos dar sequência àqueles temas que nós, já há alguns dias, temos trabalhado, a questão do momento que nós vivemos. É claro que os temas de algumas semanas, das últimas semanas, aí você pode pensar, não, esse tema está fora. Não está fora, não. Todos os temas abordados aqui estão muito bem conectados com aquele tema inicial, com relação ao final dos tempos, ao Apocalipse. Na semana passada, quem esteve aqui na semana passada? Olha que nós, o Senhor nos dirigiu, que falássemos sobre a carta de Paulo a Timóteo. Especificamente no capítulo 4, quando Paulo alertava Timóteo contra a apostasia, o ensinamento de demônios, mas um detalhe que nós não tocamos semana passada, mas que vale a pena você meditar, que a apostasia, naquele tema, eram de pessoas que estavam nos púlpitos das igrejas. Não pense em você, o que Paulo alertou naquele momento, foi exatamente de pessoas que estavam fora da igreja, estavam fora do seio da igreja. Eram pessoas com ensinamento de demônios na igreja. A apostasia de pessoas, porque é natural que a pessoa abandone a fé, também abandone o convívio. Não, eu não quero mais, eu não creio mais, eu não vou honrar mais o Deus de Abraão. Também, vai embora. Mas tem pessoas, essas que são perigosas, essas continuam, dentro das igrejas, ensinando uma doutrina falsa. E não é raro encontrar declarações de pessoas, de líderes, do povo de Deus, ensinando abominações, heresias dentro da igreja. Amém? Porque Satanás, ele tem duas formas de atuação. Nós não estamos aqui reunidos, adorando ao Senhor? Amém? Imagine se Satanás estivesse lá fora, e quisesse atrapalhar o culto. Ele poderia começar a jogar pedras, de lá para cá. Aí, nós entenderíamos que é uma ação de Satanás, de fora para dentro. Imagine, uma pessoa, atiram pedras aqui na igreja agora, fogos de artifício aqui em cima do nosso telhado, não ia atrapalhar? mas também Satanás, ele tem a sua atuação, de dentro para fora. Assim como ele lança de fora para dentro, ele também, ele pode plantar pessoas, no seio da igreja, para semear heresias. porque foi assim que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja primitiva, enquanto estava perseguida, enquanto os cristãos eram presos, para serem soltos nas arenas, mortos por animais selvagens, enquanto o Nero pegava cristãos, pendurava em postes públicos, e acendia, e acendia, ateava fogo, para iluminar as ruas de Roma, a igreja estava firme, a igreja não fugia da perseguição, a igreja morria. Olha que Jesus alertou a igreja, enquanto esteve aqui, que bem-aventua sois vós, quando fores perseguidos. E a igreja primitiva, ela tinha isso internalizado, e a igreja enfrentava os desafios, as perseguições. No momento, em que a igreja se abriu, para pessoas, isso no terceiro século, mais ou menos, foi exatamente quando, a igreja foi invadida por heresias. E às vezes, às vezes não, a perseguição, não, divide a igreja, mas, a heresia, divide a igreja. Enquanto Satanás agia, de fora para dentro, condenando os cristãos, mandando matar, perseguindo, de todas as formas, a igreja se resistia. Mas, no momento, em que ele semeou, no seio da igreja, a heresia, a igreja começou a se dividir. Amém? A igreja está entendendo? dentro dessa, dessa esteira, que nós, temos seguido, dentro dessa direção, que o Espírito Santo, tem nos conduzido, vamos continuar falando, nessa noite, a respeito, das últimas horas, principalmente, do perfil daqueles, que serão arrebatados. Contudo, falaremos também, de situações, que ocorrem, na igreja, de hoje. Lembra das cartas, que foram escritas, nas igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse 2, 3? Lembra disso? Aquelas igrejas, elas carregam, perfis, traços, ela lembra, a igreja do Senhor, em todas as épocas. Cada igreja, daquela do Apocalipse, ela expressa, características, da igreja hoje, da igreja, do convívio, daqueles que professam Jesus. Eles expressam, essas características. Também, as cartas, as igrejas, também, elas falam, do momento da história, da igreja, ao longo da história. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela, está, situada, na história, no início, da convenção, depois de Pentecoste, aquele primeiro amor, a igreja de Tia, de Ismirna, já sofrendo, as perseguições. A igreja de Pérgamo, foi a igreja, em que, vivenciou, o momento, em que, o Império Romano, colocou a igreja, no favor do Império. Ou seja, houve um casamento, entre, a igreja, e o mundo. Então, cada, cada carta dessa, ela, está dizendo, de um momento da história, em que a igreja viveu. Sem deixar de falar também, sem trazer, sem deixar de trazer à tona, o perfil, daqueles, que invocam, o nome do Senhor, ao longo da história. Amém, Gigi? Nesse sentido, eu queria que você, abrisse a sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 2. Amém? Todos encontraram? que é o primeiro? Mais. Então, veja só irmãos, as cartas, as igrejas do Apocalipse, cada igreja, cada carta dessa, ela trata do perfil, daquilo que será arrebatado. Quando Jesus chama a atenção da igreja de Éfeso, a primeira carta, e talvez seja a carta que mais me assusta, porque na igreja de Éfeso, o Senhor, Ele vislumbra trabalho. era uma igreja, envolvida na obra do Senhor. Era uma igreja, em que Jesus reconheceu, o labor daquele povo. Contudo, Jesus, os repreendeu, pela questão, do abandono, do primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela teve a sua repreensão, pautada, na queda, na perda, do primeiro amor. E nós, desse século, confundidos, muitas vezes, com o ativismo religioso, essa análise, nós precisamos fazer. Que tipo, qual a essência da minha adoração ao Senhor? Qual é a essência da minha adoração? É uma adoração genuína? Ou meramente ativista? Será que o que eu presto ao Senhor, o meu culto, que eu presto ao Senhor, é pautada, pautado, exatamente, na adoração genuína, ou na visibilidade, que eu vou ter, em fazer a obra do Senhor? Será que eu faria a obra do Senhor, na mesma intensidade, que eu estou aqui, em outro lugar, que não tem a visibilidade? será que a obra do Senhor, feita por mim, que eu estou aqui na frente, dançando, eu teria, a mesma disponibilidade, a mesma intensidade, se eu for fazer a obra do Senhor, onde ninguém vê? Será que a minha correria na casa do Senhor, ensaio, programação, às vezes tem pessoas, que praticamente dormem na igreja, será que tudo isso, é fruto, do amor, que nós temos, que nós nutrimos pelo Senhor? ou será que é meramente, uma, um ativismo, uma religiosidade, porque na igreja de Éfeso, o Senhor observou isso, tanto trabalho, tanto labor, tanta correria, tanta fadiga, nem bem descansava, já estava na rua, entregando folheto, voltava, limpava a igreja, contudo Jesus disse, ó, deixaste o primeiro amor, e aí nós entendemos, que para sermos arrebatados, precisamos manter, as marcas, do primeiro amor, é uma questão fundamental, pensem vocês, hoje, façam o exame, enquanto eu falo, eu também estou fazendo esse exame aqui, também me examinamos também, imagine só, quanto tempo hoje, do nosso dia, quantos minutos, do nosso dia, nós dedicamos, a oração e a leitura, da palavra do Senhor, quantos minutos, você dedica, quantos minutos, nós dedicamos, ao Senhor, será, imagina aí, nós declaramos, que nós, queremos servir ao Senhor, na eternidade, nós passaremos, a eternidade, adorando o Senhor, se eu não consigo, dispensar, 30 minutos, do meu dia, para adorar o Senhor, será que eu penso, em passar a eternidade, com Ele, será que é verdade, a nossa declaração, quando nós dizemos, que nós queremos, o Senhor, nós chamamos o Senhor, será que é verdade isso? será que Deus, acredita em nós, meu realmente? se você não consegue, dispensar, 10 minutos, do seu tempo, na oração, na adoração, imagine, passar a eternidade, adorando o Senhor, será que não é, falta de verdade, em nós? e o Senhor, preza pela verdade, quando Ele disse, a mulher samaritana, o Pai, procura adoradores, que o adoram em quê? em Espírito, e em verdade, será que nós, estamos sendo, verdadeiros com o Senhor? se na igreja de Éfeso, abaixa lá, foi porque não tinha, o primeiro amor, na igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, a igreja de Esmirna, não houve repreensão, o Senhor, enalteceu o papel da igreja, contudo, o Senhor, deixou, deixou cravado, contudo, você precisa ser fiel, até a morte, então, se eu preciso, manter o amor aceso, na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, eu preciso ser fiel, a minha fidelidade, eu tenho que exercitar, a fidelidade, ao meu Senhor, e quando eu digo, que, quando vier o número da besta, o chip, ou o desenho, ou a tatuagem, que configure, essa, essa marca da besta, nós iremos, exercitar, a nossa fidelidade, é por isso que eu digo, o número da besta, ou seja o que for, que será usado, para marcar as pessoas, não será, um item, no qual, as pessoas, te enganarão, você vai decidir, se vai querer ou não, ah não, o número da besta, o chip, vai vir na vacina, quando, me inocular a vacina aqui, logo, eu terei o número, seja na testa, ou na mão, eu terei o número da besta, não, não vai ser assim não, nós iremos decidir, olha, esse aqui é o número, é a marca da besta, com ele, você vai comprar, vai vender, você vai ter uma vida, importante na sociedade, agora, se você não tiver, também, você vai ser perseguido, você vai escolher, não pense, que você que vai, oh não sabia não, dormir, acordar com o chip, não, você vai escolher, você vai exercitar, sua fidelidade, com a igreja de Esmirna, na igreja de Pérgamo, houve o casamento, na igreja de Tiatira, a abominação, estava estabelecida, o trono de Satanás, estabelecido, na igreja de Esmirna, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia, se nessas igrejas, na igreja de Pérgamo, eu preciso ser, intolerante com o pecado, se na igreja de Éfeso, eu preciso ter amor, na igreja de Esmirna, eu preciso ser fiel, na igreja de Tiatira, eu preciso, manter, firme, as minhas estacas, na igreja de Sardes, eu preciso manter, ter o fervor espiritual, que na igreja de Sardes, havia um espiamento total, na igreja de Laodiceia, precisava de uma restauração total, para ser arrebatado, se nessas igrejas, nós conseguimos ver, esse perfil, daqueles que serão arrebatados, amor, firmeza, fidelidade, o amor, aceso, se eu vejo isso, da mesma sorte, eu preciso ver, aquilo, que nós precisamos, nos manter separados, falamos na semana passada, sobre apostasia, e nós fazemos questão, de frisar, que apostasia, não era uma apostasia, do lado do mundão, Paulo, se referia a Timóteo, com a igreja de Éfeso, Paulo alertava Timóteo, com relação a igreja de Éfeso, ele não falava do mundão não, era a igreja de Éfeso, ensinamento de demônios, era na igreja de Éfeso, apostasia, era na igreja de Éfeso, os líderes, estavam apóstatas, na igreja de Éfeso, Nessas igrejas, que nós citamos agora, Éfeso, Tiatira, Esmirna, nessas igrejas, do apocalipse, também havia, condenações, e repreensões, do Senhor, contra também, pessoas, que eram lideranças, na igreja de Tiatira, ele pede, para que as pessoas, não fossem tolerantes, a Jezabel, na igreja de Pérgamo, ele fala, da doutrina de Balaão, e dos Nicolaitas, aí você pensa, é gente de fora, não, é gente dentro da igreja, dentro da igreja, o ensinamento, da doutrina de Balaão, era dentro da igreja, a doutrina, as obras do Nicolaita, eram dentro da igreja, nós iremos falar um pouquinho, de cada coisa dessa hoje, Nicolaitas, a tolerância a Jezabel, e a doutrina de Balaão, porque se nós, sinceramente, se nós pensamos, em um dia, ouvir o som, da sétima trombeta, e sonhar, e subir com o Senhor, e encontrá-lo nos ares, precisamos, ter o discernimento, da parte do Senhor, para entender, aquilo que não é de Deus, e aquilo que provém de Deus, nós vivemos, na atmosfera, do engano, a atmosfera, do engano, o inimigo, trabalha com os pilares, da mentira, tudo que pensamos, tudo que pensamos, que é, não é, aquilo que parece, que é, não é, aquilo que não é, que nós julgamos, que não é, 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 o engano, vamos comprar um produto, na rua, apostando, que é, é falso, e essa mesma leitura, devemos fazer, com, com as pessoas, que pregam, ensinam, em nome do Senhor, graças a Deus, nós temos isso aqui, graças ao Senhor, nós temos isso aqui, e nós temos, o Espírito Santo, para nos conduzir, nos alertar, oh, isso é verdadeiro, isso provém de mim, isso não provém de mim, mas, para que isso funcione, nós, precisamos estar ligados, com o Senhor, amém, vou pedir para o irmão, Ataíde, pode vir aqui a frente, ele vai me ajudar aqui, vai falar, vai falar um pouquinho sobre, Falaão, não é? É, pode falar, a paz do Senhor a todos, eu estava, por pedir a palavra, porque eu gostaria, de falar alguma coisa, sobre, essa questão do engano, o engano, é algo, muito, engenhoso, que, é mais complexo, do que a mentira, a mentira, digamos, que seja uma afirmativa, um fato, que não é verdade, como um interruptor, da sua casa, que você, ou liga ou desliga, não é isso? Ou está a luz, ou está acesa, ou está apagada, não pode ser meio termo, ou está, ou não está, então, mentira, e verdade, tem essa, concepção, mas o engano, não, o engano, é uma engenharia, o engano, geralmente, começa, com uma semente, de verdade, só que, o edifício, construído, em cima, dessa semente, que é verdadeira, é tudo mentira, só que, o engano, ele vai trabalhar, com exagero, ele vai trabalhar, com distorção, ele vai trabalhar, com uma má, interpretação, digamos assim, da realidade, desde o princípio, foi assim, quando Eva, foi enganada, para a serpente, Eva, sabia, qual era a verdade, dos fatos, e a serpente, também, colocou a verdade, dos fatos, ah, realmente, se comer do fruto, tal, vocês, irão morrer, só que, aí, o elemento, que a serpente, trouxe, foi, qual era a motivação, a serpente, jogou para cima, de Eva, de que Deus, teria dito isso, porque não queria, que Eva e Adão, fosse como ele, então, a serpente, criou aí, uma intriga, criou uma dissensão, em cima, desse argumento, que a serpente, acrescentou, à discussão, então, ela resolve, comer, como se fosse, se dissesse, vou fazer a prova, mesmo, para ver se, isso é verdade, não acredito, então, ao longo da humanidade, um engano, sempre se apresenta, com um fundo de verdade, vejam vocês, que, quando o inimigo, é, tentou a Jesus, no deserto, tentou com a própria, palavra de Deus, versículos do Salmo 91, e, o mal, meticuloso, como ele é, ele tenta instigar, alguma coisa, que está em oculto, que está, escondido, porque, a gente sabe, que, o que rege, realmente, o ser humano, não é a consciência, do ser humano, é o subconsciente, o subconsciente, aquilo que você, não sabe, muitas vezes, o que é, mas, aquilo que você vê, que você ouve, que você fala, e você pratica, então, isso vai internalizando, dentro do seu espírito, por isso que, Nildo, perguntou, se a nossa adoração, é uma adoração genuína, é uma adoração mecânica, é uma adoração, de fachada, religiosa, ativista, porque, às vezes, a gente se pega, falando coisas, ou dizendo que acredita em coisas, que, na realidade, a gente não acredita, porque, pode estar debaixo do engano, e, aí, no tempo do Apocalipse, principalmente, desse cumprimento, nós vemos que, muitas coisas, realmente, parecerão ser, mas, não são, porque, tem a roupagem, tem a aparência, como Jesus chamou a atenção, mas, não tem a essência, a essência, ela não está visível, na letra, a essência, está visível, na intenção, no espírito, que a letra traz, então, como falamos, domingo, alguém perguntou, por que, que Deus diz, não matarás, e, depois, ele manda matar, porque, são razões, são finalidades, são circunstâncias, totalmente diferentes, em torno da morte, e, às vezes, o ser humano, diz, que quer praticar o bem, mas, na realidade, ele está praticando o mal, e engana muitos, então, olhando aqui, Apocalipse, 2, quando fala, aqui, Jesus fala, para a igreja, de Pérgamo, deixa eu ver, aqui, isso, aqui, no versículo 14, que diz respeito a Balaão, diz assim, mas, umas poucas coisas, tenho contra ti, porque, tens lá, os que seguem, a doutrina de Balaão, o qual, ensinava Balaque, a lançar tropeços, diante dos filhos de Israel, para que, comessem, dos sacrifícios, da idolatria, e se prostituíssem, bom, vamos lá, os irmãos, sabem muito bem, quando um crime, um crime é cometido, o crime é cometido, por alguém, mas, muitas vezes, não é, meu irmão, amando, de alguém, pois é, então, Balaque, requisitou, a ajuda de Balaão, para prejudicar, a Israel, e a tarefa, de Balaão, era, primeiramente, amaldiçoar o povo, e Balaão, tentou, de diversas formas, se deparou, naquela circunstância, foi repreendido, até por uma mula, que Deus fez falar, e no final das contas, ele chegou para Balaque, e disse, olha, eu não tenho, como amaldiçoar, esse povo, porque Deus abençoou, ainda que você me desse, tudo que tu imaginasse, eu não conseguiria, amaldiçoar, aí você pode imaginar, nota 10, para Balaão, Balaão, você está de parabéns, mas, só que depois, irmãos, Balaão, deu a receita, para que o mal, entrasse em Israel, quer dizer, ele não poderia fazer, mas, ele ensinou, que poderia ser feito, para de fato, prejudicar, que foi, quando ele aconselhou, para que, os filhos de Israel, comessem dos sacrifícios, da idolatria, se prostituíssem, com as mulheres boabitas, então, os moabitas, eles eram idólatras, eles não tinham, aliança com Deus, os descendentes de Ló, curiosamente, que é a, Ló que habitou, uma boa parte, em Sodoma e Gomorra, mas, aí, nessa mistura, então, prejudicou, a fidelidade, do povo de Israel, a obediência, ao povo de Israel, então, Balaão, diretamente, não fez nada, mas, indicou, ensinou a fazer, e, trazendo para os nossos dias, no tempo da apostasia, principalmente, onde a grande marca, é um engano, nós vamos, ou podemos observar, que pessoas chaves, embora não façam, diretamente, o mal, vão, é, ensinar, coisas ruins, vão, intencionalmente, distorcer, daí, o valor, de se ressaltar, que a palavra de Deus, deve-se buscar, a revelação dela, e não uma mera interpretação, porque a interpretação, eu, Nido, Nido, ou qualquer outro, aqui, pode ter, a sua interpretação, mas, a interpretação é humana, mas, sendo palavra de Deus, para ser palavra de Deus, ela tem que trazer, a revelação, porque a revelação, provém de Deus, a interpretação, provém do homem, então, você vai observar, que ao longo do tempo, muitas coisas, que antes, parecia um pecado, agora não são, coisas que eram abominação, parece que agora, não tem problema, não tem nada a ver, e essas coisas, vão entrando, na igreja, elas não estão no mundo, como sempre estiveram, elas entram na igreja, entram via liderança, entram via denominação, entram via, heresia, heresia, dentro da igreja, dentro da igreja, é uma doutrina falsa, então, coisas que vão sendo ensinadas, aí você vai dizer assim, eu jamais vou cair nesse engano, porque você já tem a mente esclarecida, mas a nova geração, talvez não estejam aprendendo coisas, que eu aprendi, que o presbítero aprendeu, que você aprendeu, e aí o inimigo, vai trabalhando no engano, para que a apostasia se instale, para que o engano, distorça o papel da igreja, é o que ocorreu aqui, com o Pérgamo, e nós sabemos, que as igrejas, são figuras, são modelos, sobre a história da igreja, ou sobre o perfil da igreja, que a igreja estará assumindo, então, eu quero aqui, encerrar minha fala, dizendo assim, que no tempo de hoje, há muita coisa, que tem tudo a ver, com a doutrina de Balaão, excessino, distorcido, herético, que é motivado, não pela incapacidade, de enxergar a verdade, porque muitos homens, e mulheres, sabem qual é a verdade, mas pela insubmissão, pelo desejo, pela teimosia, de querer, reverter, numa vantagem pessoal, numa brecha, para se dar bem, e aí, é por isso, que a gente está vendo, hoje em dia, tantas coisas horríveis, acontecendo, amém, fica aqui, fica aqui, eu vou fazer aqui, uma encenação, fica aqui, sobre a história de Balaão, eu vou pedir aqui, para que eu dê, Catone também, vem a paixão Valdemir, vem a Valdemir, olha só gente, olha o que o irmão, Ataíde falou, com relação, a história de Balaão, e os filhos de Israel, no início, Baraque, o rei Moabita, paga Balaão, para amaldiçoar, o povo de Israel, o povo de Israel, estava no arraial, não estava sabendo de nada, de nada, e Deus protegendo o povo, Balaão, subiu no monte, armou, os brechóis dele lá, de ficar olhando para o povo, vou ficar olhando para o povo, não foi assim, vou ficar olhando para o povo, e vou amaldiçoar, no momento em que ele abriu a boca, para amaldiçoar, o que Deus fez? Colocou bênção, na boca de Balaão, Israel inocente, não sabendo, absolutamente de nada, o que Deus fez, no final da história? Protegeu, e guardou Israel, amém? Você sabia, que com a gente, é a mesma coisa? Que eu vou mostrar, para vocês aqui, faz uma rodinha aí, pega nas mãos, você vai ficar no meio, da roda, você vai ficar no meio, da roda, aqui, pronto, Ataíde aqui, representa a gente, guardado pelo Senhor, aos anjos do Senhor, que é ao redor de Ataíde, amém? É assim que acontece, no mundo espiritual, irmãos, Ataíde está guardado, ninguém toca em Ataíde, eu vou tentar mexer com Ataíde, aos anjos, vai devagar, esse baixinho é valente, viu? Então, vejam só irmãos, ninguém toca em Ataíde ali, assim como os filhos de Israel, no arraial deles, Baraque, Balaão, tramando, eles não sabiam de nada, o Senhor, guardou, o arraial de Israel, contra Israel, praga alguma, chega às suas tendas, não foi assim? A gente não toma posse dessa palavra, não é assim? Amém, não vai chegar nada, fica aí, fica aí, só que Satanás, não consegue chegar nele, por que não chega? Não chega, sabe o que Satanás vai fazer? Vai começar a jogar, de lá, daqui, vai jogar, são os dados inflamáveis, e começa a jogar, no pensamento dele, rapaz, por que você não sai, com fulano e tal? Fulano e tal, está dando mole, por que não bebe? Por que não fuma um baseado? E a depender, do apelo que ele for dando, o próprio Ataíde, é que vai afrouxando, a sua entrega ao Senhor, essa barreira aqui, é Ataíde que vai romper, é Ataíde que vai romper, ele com sua conduta, porque Deus vai estar guardando ele, mas ele, com a sua conduta, vai fazer com que, essa proteção abra, Israel, enquanto estava guardado, por Deus, a maldição de Balaão, não alcançou, mas, quando Balaão, sugeriu, Baraque, eu vou te dar receita aqui, jogue as mulheres, moabitas, no meio, as midianitas, no meio deles, as melhores, a decisão, foi dele, a decisão, foi dos filhos de Israel, em, abrir a guarda, e permitir, que o pecado entrasse, quando o pecado entrou, eles ficavam fragilizados, amém, gente, a decisão é nossa, a decisão é nossa, presídio da Taíde, é nós, nós que rompemos a proteção, nós que decidimos isso, na sequência do texto, que o presbítero leu, nessa mesma igreja, ele chama a atenção também, das obras do Nicolaita, mesma coisa, olha aqui, na mesma sequência, qual foi o texto que tu leu? Dois quanto? Vamos ler aí, versículo 14, dois, aqui, dois, 14, olha só, mas, umas poucas coisas, tem um contra ti, porque tens lá, os que seguem, a doutrina de Balaão, o qual, ensinava Balaque, a lançar tropeços, diante dos filhos de Israel, para que comesse, do sacrifício, da idolatria, e se prostituísse, Balaão, jogava armadilha, e na sequência, ele vai dizer, no versículo 15, assim tens também, os que seguem, a doutrina, dos Nicolaitas, o que eu aborreço, olha aqui, ele chamou a atenção, primeiro de Balaão, Balaão, jogava armadilha, para, é, amarrar os filhos de Israel, e a proposta, dos Nicolaitas, segue, na mesma esteira, de Balaão, ensinar, doutrinas falsas, era o papel dele, ensinava doutrinas falsas, uma das teses, dos Nicolaitas, ele dizia o seguinte, que Deus, não se importava, com o corpo, Deus, só tem interesse, na alma, e no espírito, para que corpo, você pode fazer, com seu corpo, o que você quiser, pode se prostituir, pode beber, pode fumar maconha, pode fazer o que quiser, Deus, só quer a alma, e o espírito, esse era o veneno, que os Nicolaitas, semeavam dentro da igreja, muita gente, não sabe ao certo, de onde veio os Nicolaitas, existe uma corrente, que diz, que os Nicolaitas, eles, são, de Nicolau, se é original, de Nicolau, que foi um presbíter, um diácono, da igreja, da igreja primitiva, Atos capítulo 6, mas, essa ideia é falsa, não se sustenta, essa ideia, surgiu no século 3, para o Hipólito, ele que surgiu, com essa conversa, de que os Nicolaitas, descendiam, de Nicolau, um prosélito, de Antioquia, que se converteu, outros, dizem, que os Nicolaitas, tinham uma, uma seita, gnóstica, que ensinava, essas doutrinas, dentro das igrejas, e, há quem diga, também, que os Nicolaitas, eram pessoas, que seguiam profetas, apóstolos, e profetas falsos, e a sua, missão, era, enganar o povo de Deus, não, não pensem vocês, que essa raça, ficou lá atrás, essa raça, continua, nos nossos dias, talvez, eles tenham mudado, a maquiagem, o perfume, a roupa, mas, a intenção, é a mesma, porque, eles agem, segundo a eficácia, de Satanás, o engano, eles querem enganar, o problema, de muita heresia, é que ela surge, num ambiente, de sincretismo, o ambiente, judaico, sempre foi, um solo fértil, para o sincretismo, porque, a Bíblia, deixa claro, que Deus, não tiraria, todas as nações, ao redor, tirou, as mais pesadas, para permitir, que Israel, tomasse posse, da terra prometida, mas, não tirou tudo, para provar, o povo de Israel, e também, porque, aí você vê, que diante disso, principalmente, quando o povo, vem da Babilônia, vem cheio, de coisa misturada, hoje em dia, quando você, estuda alguma coisa, em relação ao judaísmo, é uma salada, de fruta enorme, você vai falar, sobre Talmud, Zohar, como é que se diz, aquele, aquele sincretismo, da árvore, da vida, não sei o que, eu esqueci o nome, daquilo ali, a cabala, que é um, é sincretismo, é o cultismo puro, aquilo ali, é para, o oculto, e tem uma série de coisas, a miscelânea, vocês veem, que quando Jesus vem, tinha gente, que acreditava, em reencarnação, tinha, muitos, que não acreditavam, em ressurreição, tinha, é, judeu, com todo tipo, de linha de pensamento, o paralítico, que Jesus curou, ele estava ali, esperando, se um anjo descia, e agitava as águas, então, a mente, a mente do judeu, sempre foi muito fértil, para toda a corrente, de pensamento, aí, quando esse povo, começa a se converter, e eles se convertem, não pelo amor, mas se convertem, pela demonstração de poder, como aconteceu, com Simão, o mágico, que ele ficou maravilhado, com aquela coisa toda, mas ele ficou maravilhado, com os sinais, aí, ele queria ter aqueles sinais, oferecer o dinheiro, para Pedro, para receber o dom do Espírito Santo, então, muita gente, entrou na igreja, por meio, nessa época, por aí, eu já ouvi, inclusive, uma palavra, de um certo pastor, líder de uma denominação, ele falando, que muitos, iluminados, entre aspas, que se auto-intitulam, certa vez, na história, antepassada, foram incluídos, um povo judaico, que seriam descendentes, de Esaú, porque, daquela questão, entre Esaú e Jacó, os dois fizeram as pazes, mas, os descendentes, não fizeram as pazes, e a descendência de Esaú, ficou o tempo todo, brigando, para ter direito a uma coisa, que Deus não deu direito, então, daí, eles eram contaminados, com a religião, com o paganismo, porque, os moabitas, aquele povo todo, os edomitas, isso, edomitas, isso, que é o descendente de Esaú, e aí, contaminaram o judaísmo, com uma série de outras coisas, gente, então, no tempo da igreja de hoje, acontece isso, Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Cadê? Alguém? O formato continua, viu? Quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Amém. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, logo, sobre Jezabel, para entrar logo nesse tema, para não ficar esquecida. Jezabel, na hora que nós falamos, sobre Balaão, sobre os Nicolaitas, e tem também, a tolerância, a Jezabel. Todos nós conhecemos, a história de Jezabel, isso na igreja de Tiatira. Mas, uma coisa que me chama atenção, irmão, sabe o que é? Uma coisa que me chama atenção, eu queria que você, observasse aí, na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, qual foi o problema da igreja de Éfeso? Qual o problema da igreja de Éfeso? A perda do primeiro amor. Olha só, versículo 2, capítulo 2, ó, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova, os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Olha só, a igreja de Éfeso, embora estivesse perdendo o amor, mas era uma igreja ferrenha, nessa questão, de testar os apóstolos, a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaita, elas não tiveram vez na igreja de Éfeso, não tiveram vez, porque a igreja de Éfeso, era uma igreja que, jogava pesado, contra essa turma aí, olha o versículo 6, tu porém, versículo 6, capítulo 2, e tens porém isto, que aborreces as obras de quem aí? Os quais eu também aborreço, olha só, a igreja de Éfeso, ainda perdendo o amor, mas era ferrenha, elas, a igreja não dava a vez, essas falsas doutrinas, não dava a vez, olha a falta de equilíbrio, muitas vezes que falta nas pessoas, agora vai lá para a igreja de Tiatira, versículo 19, versículo 19, capítulo 2, eu conheço as suas obras, e o que aí? E o teu amor, a igreja tinha um amor, em evidência, a igreja de Éfeso, estava sem amor, mas tinha um controle das coisas, jogavam, a igreja não permitia, que se crescesse, no seio da igreja, essas doutrinas, já na igreja de Tiatira, tinha amor, mas, era tolerante, com essas doutrinas, olha, que muitas vezes, em nós, falta equilíbrio, a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, sem amor, mas, um controle, contra, essas falsas doutrinas, a igreja de Tiatira, já, é visível, o amor, contudo, não fazia muita questão, a heresia, havia dentro da igreja, olha só, o que vai dizer, versículo 19, eu conheço as suas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras, são mais do que as primeiras, mas, tenho contra ti, o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine, e engane, os meus servos, para que se prostituam, e comam dos sacrifícios, da idolatria, tinha amor, e a igreja de Tiatira, tinha, mas, era tolerante, com o pecado, não adianta, você ter uma coisa, e não ter a outra, tem que ter equilíbrio, na vida do cristão, o equilíbrio, você tem que amar a Deus, tem, as tuas obras, devem estar pautadas, no amor, sim, como Paulo diz aos coríntios, ainda que eu falasse, a língua dos homens, e dos anjos, ainda que eu desse, meu corpo, para ser queimado, ou ainda que eu pegasse, meus bens, e vendesse aos pobres, mas se eu não fizer isso, com amor, não adianta, a nossa obra, o nosso serviço, aqui na casa do Senhor, tem que estar pautado, no amor, não pode estar no ativismo, é no amor, mas, precisamos, precisamos, da sabedoria do Senhor, para rechaçar, todo e qualquer tipo, de doutrina, que apareça por aqui, amém? não adianta, você ser, amar demais, presbíteros, e ficar cego, você não vai ver não, o que é que tem? o que é que tem isso? não adianta isso, o nosso amor, tem que caminhar junto, com a nossa seriedade, na carta de Deus, amém gente? alguém quer fazer alguma pergunta? quem que é? o irmão Elias, a paz do Senhor, para os irmãos, paz meu querido, o que é o que é, a minha pergunta, é o seguinte, eu quero voltar lá, onde o, o presbítero, está aí, de valor do tanque, lá do tanque tibetés, onde o anjo, ele descia, e agitava as águas, é o seguinte, eu vi uma, uma mensagem, no canal do, no YouTube, vocês estão ouvindo bem, o irmão Elias? eu estou achando bem baixo, som, som, não, som está bom, você precisa encostar mais, no microfone, está, no microfone na boca, então, é o seguinte, a pergunta, a minha pergunta, é o seguinte, eu vi um pastor, não vou citar o nome, que é fora de ética, falando sobre, o anjo que desce, lá, na época de Jesus, e, e ele falava, que, o anjo, onde a Bíblia fala, que o que o irmão, tem que falar, que o anjo descia ali, e agitava as águas, porque tinha muitas pessoas enfermas, como cita a Bíblia, os mancos, os coxos e tal, e tinha aquele paralítico lá, com 38 anos, esperando, a vez dele, que Jesus chegue e cura ele, instantaneamente, só que o pastor fala, que a descida do anjo, que a Bíblia diz, é uma furada, não existia, o anjo, não descia ali, na agitação das águas, entendendo, que o anjo não cura, o anjo não tem poder para curar, e eu ouvi ele falando, a igreja que ele estava pregando, a igreja é muita gente, a igreja é cheia, a igreja é grande, e aí, ele citou, que o anjo não cura, que o paralítico, não precisou, nem da água, e nem da agitação da água, nem do anjo, nem do que Jesus veio e curou, aí, estava até comentando com a minha esposa, eu digo, rapaz, será que esse camarada é louco, está falando isso, e a Bíblia, e nós citando em casa, sabe o que a Bíblia diz, que o anjo descia, e agitava as águas, e ali, aquele que entrasse, era sarado de qualquer enfermidade, e eu fiquei com essa dúvida, aí, mas Deus é tão bom, que veja bem, um irmão tocou na situação, nesse debate, que a gente já temos aqui, nessa palavra de ensinamento, o irmão tocou na situação, e eu queria, tirar essa dúvida aí, rapidinho aqui, o que eu quis dizer, é que era a crença que havia, no texto, se não me falha a memória, diz assim, por quanto, por quanto, um anjo, e tal, era uma possibilidade, que estava ali na mente, de todo mundo, que ia ao tanque de Betesda, então, a gente sabe, que no Brasil, como em vários outros lugares, existem lugares de peregrinação, as pessoas vão ali, porque acham que ali, vai receber uma cura, vai acontecer um milagre, se eu pegar um pouco daquela água, se eu pegar um pouco, alguma coisa daquele lugar, então, havia essa crença entre os judeus, que naquele tanque, um anjo visitaria, e o primeiro, que fosse lançado na água, ficaria curado, aí, Jesus contemplando, a situação dele, e o que é de impressionar, interessante, é que quando Jesus, pergunta para ele, se ele quer ficar curado, ele fala assim, mas como é que eu vou ser curado, se sempre tem alguém, que desce primeiro do que eu, ele realmente, cria naquilo ali, aí Jesus curou ele, para ele, se desvincular, daquela ideia, então, o que eu quis dizer, é que hoje em dia, tem muito crente, que tem ideias, ah, eu acho que Deus, imagino que Deus vai fazer assim, vai fazer assado, aí vem alguém, ensina, pega um texto, oh irmão, olha o texto disso, que fulano e tal fez, sabe porque que ele fez? ah, porque foi isso, porque foi assim, foi assado, e a Bíblia não diz, e aí começa a distorcer, começa a acrescentar coisas, que nem os Nicolaitas aí, que o irmão falou, ensinando que, a gente pode ter uma vida livre, fisicamente, sem se preocupar com a moral, porque Jesus teria liberto, apenas o Espírito, o Espírito já é dele, nós já somos ganhos para ele, mediante sacrifício na cruz, esse ensino herético, se assemelha muito, ao dos, como é esse nome? ao agnósticos, porque os agnósticos pregavam, que havia uma separação, entre carne e Espírito, por isso é muito importante, o Tomé, o Tomé, como? é agnosticismo, é agnosticismo, é agnosticismo, por isso que é muito importante, ainda que tenha passado vergonha, aquele fato, em que Tomé pediu para tocar, porque ali serviu de prova, que Jesus ressuscitou em corpo, Jesus não estava em Espírito, embora tivesse atravessado aquele lugar, então isso quer dizer, que ele estava falando a verdade, não é? isso, ele estava certo então, a ideia do anjo não existia, é o que você falou, não, não existia, exatamente, era uma crença, era uma crença, isso, amém? alguém mais quer fazer uma pergunta? quem? tem mais alguém? não? pronto, amém, então olha só irmãos, a doutrina de Balaam, eu queria que vocês guardassem bem isso, porque, não adianta só falar, chorar, na adoração diante do Senhor, não adianta somente, permitir que haja um quebrantamento, diante da presença do Senhor, se nós, estivermos, alienados, com relação, aos ensinamentos de demônios, que tem saído, tem surgido, mundo afora, eu vi um dia desse, uma mensagem, em que um pastor, eu estou risando aqui, que parece brincadeira, presbídeo Eduardo, parece brincadeira, o pastor, no culto, disse assim, tem alguém aqui, alguém não, tem cinco pessoas aqui, que ficaram milionárias, pessoas que ficaram milionárias, ganhando na Mega Sena, alguém viu esse vídeo? Viu que eram milionárias, vou jogar na Mega Sena, é dois anos aqui, porque, é inacreditável, a gente ver uma coisa como essa, aí as pessoas, meio acanhadas, pode levantar a mão, não tem vergonha não, levanta a mão, que ia ganhar, o irmão Elias, o pastor, ele dá os números, na Mega Sena, anota aí, e dá os números, e a igreja glorifica, a igreja glorifica, o que que a gente, o que que falta acontecer, para a gente dizer, epa, a coisa está feia mesmo, o que que falta acontecer, irmãos, as pessoas estão ensinando, é inacreditável, o que se conta por aí, irmãos, tem uma discussão aí, alguém, certamente vocês já viram, a discussão, nas redes sociais, do adventista, do adventismo, é um veneno aquilo ali, irmãos, o adventismo, é um veneno, eles entendem, que o sacrifício de Jesus, é insuficiente, o sacrifício de Jesus, que nos salvou, nos libertou, é insuficiente, ele só que haja, uma composição, para que o Espírito, para que a salvação, seja plena, ai de você, se não guardar o sábado, a heresia, geralmente, é uma gota de veneno, num copo com leite, não é necessário, que você tome, um copo inteiro, um copo inteiro, de veneno, é um copo de leite, com uma gota, de veneno, eu me empreendo muito, lembra, quem já assistiu, aquele filme, a branca de neve, o desenho animado, branca de neve, é, da nossa infância, lembra, que a bruxa, não dá, uma maçã, para a branca de neve, uma maçã, envenenada, não é assim, não foi assim a história, só tinha um pouquinho, de veneno, naquela maçã, a maçã, na formosa, com uma gota, de veneno, as heresias, elas se prestam, a esse papel ai, coloca, tudo perfeito, e bonito, e põe um veneno, o veneno no meio, a doutrina, dos nicolaitas, eles pregavam, insensantemente, a questão da alma, do espírito, mas dizia, que você pode fazer, qualquer coisa, com o teu corpo, pode ir para o motel, pode terminar o culto, participar da ceia do Senhor, pode depois do culto, ir para o motel, com uma prostituta, porque o corpo, o Senhor não tem interesse, nenhum pelo corpo, das pessoas, Balaão, meu Deus do céu, ensinava, a colocar armadilhas, no meio do povo de Deus, Jezabel, a igreja de Tiatira, era tolerante, com Jezabel, eu não acredito, que havia, essa mulher de fato, dentro da igreja de Tiatira, com esse nome, Jezabel, porque colocar o nome de uma pessoa, Jezabel, é brincadeira, né? Mas havia uma pessoa, com o perfil de Jezabel, dentro da igreja de Tiatira, e o povo de Tiatira, era tolerante com Jezabel, se prostituíam, e comia das coisas, oferecidas a ídolos, dentro da igreja, eu queria que vocês tivessem, colocassem isso na mente, no coração, porque tudo isso, era dentro da igreja, essa carta aqui, essas cartas, elas não foram escritas, para os bordéis da vida, não, foram cartas escritas, para as igrejas, da Ásia Menor, e que essas igrejas, elas trazem à tona, o perfil, das igrejas de hoje, é claro que, também trata, do período histórico, cada igreja dessa, representava, mas, a igreja de Tiatira, a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, ela revela, o perfil, daqueles que invocam, o nome do Senhor, nos dias de hoje, e precisamos, queridos, e precisamos, além do coração, quebrantado, diante do Senhor, de uma adoração sincera, um coração pronto, para amar a Deus, precisamos, também, de sabedoria, da parte do Senhor, para saber, separar, rechaçar, repreender, no nome de Jesus, toda e qualquer, porcaria que vem daí, vem do mundo afora, para iludir, a igreja do Senhor, e todas as vezes, o que o presbítero, a Tali falou, é perfeito, havia um secretismo religioso, muito grande, um misticismo, então, essa doutrina, também, tem se espalhar, dentro das igrejas, tem muitas igrejas, judaizando, as suas condutas, está errado também, igrejas, judaizando, as suas condutas, a sua adoração a Deus, amamos Israel, sim, oramos para o Israel, sim, agora, abraçar as ideias dele, do passado, não, não, o que eles viveram, no Antigo Testamento, foram sombras, da realidade, que nós vivemos hoje, o que eles viveram lá, apontavam, para o que a gente vive hoje, não há necessidade, de fazer mais nada, com relação, a cultura judaica, não tem necessidade, alguns costumes, da lei, fazendo hoje, ô Nildo, o problema, é que a cultura judaica, é em cima de obra, o judaísmo, é em cima de obra, e o ser humano, sempre escolhe obra, do que fé, porque fé, é oculto, fé, é escondido, fé, é confronto com o ego, fé, é renúncia, a obra não, a obra, é contraprestação, a obra gera dívida, você faz alguma coisa, para Deus, se você for justificado, pelas obras, você pode botar, Deus no canto da parede, para Deus te pagar, o que tu fez para ele, agora, mediante fé não, porque a fé, vem acompanhada de graça, amém, vamos colocar de pé, amém irmãos, o Senhor é bom, e a sua, misericórdia, dura, para sempre, é assim que devemos caminhar, irmãos, acreditando, que o Senhor é bom, e a sua misericórdia, vai nos abraçar, todo momento, é claro, eu digo sempre, lá atrás, os homens, eram justificados, por suas obras da lei, lá atrás, não é, não é de bom tom, vivermos na graça, e mantermos, os nossos pés, na lei, é na graça, que nós vivemos, se lá atrás, havia um método, da meritocracia, era o mérito, das pessoas, guardando a lei, lembra da oração, de Ezequias, quando soube, que ia morrer, ele virou a cabeça, para a parede, e começou, trazer à tona, o que ele tinha feito, nos caminhos do Senhor, eu não fui justo, Senhor, eu não andei nos teus caminhos, o mérito dele, hoje, você não pode fazer mais isso, não, é a graça do Senhor, é a sua misericórdia, que nos conduz, amém, coloque a mão no seu coração, vamos terminar hoje, nove horas, vamos cumprir, a promessa do pastor, amém, Santo Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, sabemos que o Senhor é Deus, está acima do trono, Senhor, o Senhor reina, tudo está sob o teu controle, o domínio e poder, estão nas tuas mãos, inclusive as nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus, nos conduza sempre, Senhor, em vitória, Senhor, blinde as nossas mentes, Senhor, blinde o nosso coração, para que nós não, possamos ceder, aos apelos das heresias, do presente cego, Senhor, nos conduza na tua verdade, a tua verdade, é que nos liberta, no nome de Jesus, Senhor, ao terminar aqui, a nossa reunião, Senhor, o nosso culto não, o nosso culto é 24 horas, na tua presença, mas essa reunião, Senhor, o Senhor pode nos conduzir, aos nossos lares, debaixo da tua mão poderosa, no nome de Jesus, Amém, mantém a tua mão no coração ainda, que a graça salvadora, do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e as doces consolações, do Divino Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a superfície da terra, vamos em paz, no nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, Amém, Amém. 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 Obrigado.